Já chegou o Peixoto Meu amigo camarada, meu amigo camarada Dei isto para onde darei Dei isto para onde darei Mas diz aqui ao Peixoto O que mais gostas da mulher Que seja o que Deus quiserem Que seja o que Deus quiserem Oh Peixoto, meu amigo Oh Peixoto, meu amigo Acredite quem quiser É um prazer cantar contigo Não te quero dar castigo Não te quero dar castigo Hoje nesta ocasião Hoje nesta ocasião Com respeito às mulheres Elas têm tudo de bom Não queiras ser aldrabão Ouve aqui ao meu amigo É que algumas não têm de bom Olha, tem tudo de perigo Porque só nos quero o dinheiro Estraga a vida a um amigo Não me sinto ofendido A mulher quando é boa Fica a cara à brincadeira Fica a cara à brincadeira Para mim não faz diferença Portuguesa ou brasileira Ponho uma mão nos tomates E a outra na carteira Enquanto ela conta as notas Tu malhas a noite inteira Pode não ser brincadeira Pode não ser brincadeira Escuta, amigo Ribeiro Escuta, amigo Ribeiro Só ponha a mão nos tomates Se puser a mão no dinheiro Se puser a mão no dinheiro Já podes perceber É que metendo o dinheiro Tira-me logo o prazer É verdade, podes querer É verdade, podes querer Não caias na minha teia Gosto muito de mulheres Seja bonita ou feia Mas tu só arranjas uma Se tivesse a carteira cheia Que a mulher tirando o peito É um bicho que só chateia Olha no bar nessa ideia Olha no bar nessa ideia E escuta para terminar E escuta para terminar Eu mulheres arranjo muitas Mas tenho que lhes pagar Mas tenho que lhes pagar Cristão de barriga cheia É que depois de lhes pagar Nenhum a mais me chateia O que te veio a ideia Se tu tens que lhe pagar Eu não sei o que te faça Mas eu tenho uma em casa Que até te dou de graça Bonita e de boa raça E está sempre ao meu dispor Mas se a bebas para casa Até me fazes um favor E com esta me vou embora Um abraço cantador E até para esta altura E até para esta altura Mas já vi que és gaviru Mas já vi que és gaviru Eu não a quero aturar Oh Ribeiro aturar tu Oh Ribeiro aturar tu Oh bebeiro meu amiguinho E continua lá que atua Que eu ainda estou sozinho E continua lá que atua Que eu ainda estou sozinho Que eu ainda estou sozinho